Então, para mim é importante vir aqui hoje, o quanto me renova, o quanto eu saio aqui fortalecido, o quanto eu faço essas reuniões, sábado, meio feriado, com a comunidade, até vou prestar conta. Nós somos o único mandado que tem um jornal que presta conta de nossas coisas, nós somos o único mandado que presta conta através dos desenhos sociais, nós somos o único mandado que investe em comunicação, nós somos o único mandado que brinca, discutindo, discutindo, vendo, publicando as coisas que a gente... Não só publicando, mas querendo que faça, correndo atrás, independente do que nós passamos, onde nós tivemos a maior vez do voto. Brincado por educação, fomos aqui agora, quinta-feira nós estávamos com a creche lá de Vituar Sul, olha que eu nem conheço o Vituar Sul, mas fomos chamados para abrir uma creche que estava cheia dando cobra e tal, e assim, brigando com o secretário, brigando com eles, para que eles pudessem fazer, o resultado aparece, mas daí, esse é o papel do vereador. O vereador, eu vou dizer o papel do parlamento que é o mais importante, o que é o governo do Reino Brito, o deputado estadual, federal. É importante, mas quem está perto do povo, é o vereador, que ouve o primeiro grito. Se ouve o grito, não pode nem se assustar, o novo mundo sabe o que é que está... Mas o que eu estava conversando com ele, então, eu não conto, né? O que as pessoas se propõem a fazer, por exemplo, se ele é vereador, eu sou do povo, não sei o quê, mas basta ganhar as eleições para perceber o que não é mais burro, não sou mais burro, não. Nem olham a casa do povo. Nós somos ligados até porque é uma equipe bacana que também tem o papel fundamental de estar nos ajudando nesse processo público. Então, portanto, companheiros, companheiros, nós estamos juntos nisso aí, porque se nós queremos um mandato para que a gente possa chamar de nós mesmo, a gente tem que trabalhar e trabalhar junto, tá certo?